No seu televisor, na TV Galega, na TV Galega, o Mesa de Bar e na Mesa de Bar, o Rui Godinho. Rui, você foi professor de História, você se desenvolveu em Caspar? Caspar Indael. Ah, Caspar Indael. Sim. Você dava aula no Genásio? Eu dei aula, eu dei aula para o Ensino Fundamental, para o Ensino Médio e também para a aceleração, geralmente acontecia de... O que é de História em geral? Tudo, 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 tudo. É uma das coisas que eu peguei da quinta série até o terceirão. Dei aula para todos os pessoal, pessoas que também... Aqui a gente chama de aceleração, é o pessoal que passou da idade e que voltou a estudar. Então, eu também fiz isso, trabalhei como se fosse o EJA aqui. O EJA seja isso, é esse sentido. Também dei bastante aula nisso durante três anos, dava aula de manhã, de tarde, de noite, direto. E aí fiz concurso para a Polícia Civil, aí eu parei realmente de lecionar porque já não tinha como conciliar, era difícil para mim. E com o teu porte físico, os alunos respeitavam bastante o professor de História, ou você era? É, naquela época. Mas é que como eu era muito novo, não tinha muita distância de idade entre eles, então... Era amigo, né? Era mais amigo. Era isso. Hoje, tanto que muitos deles são meus amigos, mandam mensagem, eu conheço um monte, que hoje fazem parte do meu grupo de amizade, porque eu dava aula para alguns deles, eu tinha 23 anos, eles tinham 14, 15, entendeu? Outros tinham 17, 18, entendeu? Então, tu acaba se aproximando demais, depois eu saí da escola, fui para a Polícia, encontrei outros já trabalhando em vários lugares, pessoas que se formaram e que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade. E quando você passou no concurso da Polícia, você ficou em Blumenau ou foi para fora? Não, eu passei no concurso da Polícia, vim para Blumenau. O meu medo era ir para onde, porque eu estava aqui, tinha chegado em finalzinho de 2002, ali em 2002. E aí... Ainda estava namorando? Não, não, nada. Não, ainda não. Em 2002, aí em 2006 eu passo no concurso da Polícia, vou fazer o que tinha diferencial era a nota, então eu tive, em 2006 eu tive que estudar muito, mas fui o primeiro a escolher a vaga, isso foi bom para vir para Blumenau, fui o primeiro a escolher de chegar aqui. Valeu apenas? Valeu, 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 eu não queria sair daqui. Não queria sair daqui. Você não podia ter mandado para Itapiranga? Podia acontecer, tem um monte, às vezes acontece. Na minha segunda academia de polícia eu fiz para comissário, em 2008 passei, e aí sim, eu fiquei três meses e meio em Canoinhas, fui para lá, consegui voltar, fiz uma força para voltar, já era policial, sabia mais ou menos como é que fazia para voltar e voltei, mas tive que ficar três meses e meio lá. A Canoinha já é pertinho do Paraná, né? Já, 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 ali é fronteira, região do Contestado, então é uma região que é o Planalto Norte. Para você que foi pessoa de história é legal, né? E o Planalto é uma cidade histórica, é a Lapa ali, é a Lapa do Cerco da Lapa, do Paraná. Se a gente for dar uma olhada ali, Santa Catarina é muito plural, né? Aqui o vale é completamente diferente do Planalto Norte, que é diferente do litoral. É, eu acho que o legal de Santa Catarina é que não tem megalópolis. Não. Tem a capital do sul, capital do norte, capital do estado, capital do oeste, capital do vale, tem várias capitais. Grande parte dos municípios aqui de Santa Catarina, eu posso dizer que a maior parte não tem mais de 10 mil, de 10 mil habitantes. Mas tem uma cidade que centraliza aquela área, né? Que é o caso do Blumenau no Vale do Itajaí, Lages lá na Serra, lá o Chapecó lá no oeste. Mas hoje Blumenau está suma. Aqui o lado está crescendo bastante, a Gaspar está bem grande, Pomerode está crescendo, ainda mais agora com a questão do investimento que estão acontecendo ali em Pomerode, uma cidade turística. Pomerode eles foram muito inteligentes no planejamento turístico, a cidade está se destacando, né? Muito, muito, muito. O que falta lá para eles talvez seja uma rede hotelera, que acaba acontecendo, que beneficia a gente aqui em Blumenau. Eles têm atrações, mas ainda não conseguem comportar o turismo. Então o pessoal vem para Blumenau e vai a Pomerode. E é engraçado porque Pomerode já teve um hotel lá chamado Oasis, que era uma coisa assim deslumbrante, tinha quarto das mil e uma noites, quarto indiano, quarto, sabe? Era para a lua de mel e não vingou, ele estava muito adiantado no tempo quando ele fez. Eu acho que foi a questão do tempo, né? Na verdade ele foi feito... Muito antes de, sabe, ele acha, foi um investimento que o cara investiu muito bastante. Fez algumas festas lá, assim, teve participação do governador, do secretário, mas era pouco para subsistir com aquele projeto. Ainda não tinha essa atração. Foi uma pena, porque isso aqui era um tipo de lugar assim, sabe, bonito mesmo. Eu jantei quando eu vim de Curitiba para Blumenau, que o Lazinho foi me buscar, o polaco, que era o gerente adjunto da Hermaceiro, parou o carro ali e nós fomos jantar lá no Oasis. Então eu conheci ele, o cara mostrou aqueles quartos para a lua de mel e tal, era uma coisa deslumbrante, né? E aí você imagina o seguinte, que agora... Eu não tenho hoje igual aqui ainda. Estão fazendo teleférias, vão fazer teleférias, vão fazer um monte de coisa em Pomerode, vai crescer não só Pomerode, mas como toda a região, né? Isso é importante. Eu acho que Blumenau tem que acompanhar isso também. Eu brinco que nós temos um rio aqui que não é utilizado, por exemplo, nós poderíamos construir uma marina. Acabou, a gente não explora muito bem o turismo aqui em Blumenau, isso é difícil. É, a verdade é que não tem mais peixe para pescar, mas quando eu vim para Blumenau tinha aqui a pesca, o robado do prosdócio, era um evento de grande repercussão, né? Porque vinha pescador do telado para ver se pegar o maior peixe e ganhar o prêmio. E por que não fazer uma peça competitiva aqui no rio mesmo? É interessante, é o mais peixe que tem aqui dentro do nosso rio, depois estourou as empresas, as coisas aqui em 2008. Tem muito peixe dentro do rio, a gente sabe. Não sei se é bom para consumo humano, mas... Mas para pegar, para mostrar, para tirar o retrato. É, para bater a pesca esportiva, que não vai mais ficar o peixe, nada. Quem sabe jogar o peixe na hora do rio. E a própria questão de utilizar a questão de barcos, de jet ski, tem grupo de jet ski aqui em Blumenau, entendeu? As pessoas falam assim, olha, a gente não quer nada do município, a gente às vezes quer só que eles não nos atrapalhem. Sim. Então, dá para desenvolver muita coisa em Blumenau, as pessoas têm vontade de empreender, o que precisa é ter essa visão de empreendedorismo, mostrar que Blumenau pode crescer de forma ordenada. E eu sempre falo, de forma ordenada, para que a gente consiga ainda manter as tradições, os valores, os princípios que nós temos aqui na região. Muito coisa. Agora, vamos falar um pouco de cinema, o senhor como ator do filme? Essa foi interessante, o senhor participou também, então foi em 2008, que teve uma... O Christian, né? O Christian Richel, ele pegou, eu lembro que tinha recuperado um notebook para ele, ele falou assim, ah, poxa, que legal. Bom, barato, bem que você conseguiu pegar de mal. Eu fui atrás, peguei o notebook, eu recuperei e ele ficou feliz da vida. O texto dele do filme, né? O texto do filme e tudo ali, ele falou assim, olha, você salvou o meu filme, isso, aquilo. E aí ele, assim, poxa, desculpa, eu não conhecia o Christian naquela época. Eu disse, ah, esse cara está falando isso só para me agradar. A 7.1, ele me ligou, o senhor, vem aí para fazer um teste, não sei o quê. Eu falei assim, ah, está me enrolando. E eu fui, cheguei lá, estava no estúdio. Não, fui no estúdio, estava esse ambiente, eu peguei e comecei a conversar e conheci o senhor, conheci todo o meu pessoal que participou do filme, eu falei assim, cara, que legal. Aí eu peguei, falei, não, o negócio é sério. Fui, fiz e participei daquela, do curta-metragem do Companhias. Era um programa, era um filme policial, precisava de um policial. E foi interessante, foi por isso que eu fui para lá, na verdade era o Capitão de Almeida, era o nome do... Mas ali você apareceu fardado, né? Apareci fardado, ali como policial militar. O que é que tomou aquela farda? O de Almeida, o de Almeida, um abraço, o Subi da Velha, meu amigo também. Tem o mesmo porte-se. Sim, sim, Subi de Almeida, um abraço, meu amigo, para você aí, é o comandante lá da Velha. Então isso foi dublê do Almeida. Foi, na verdade eu peguei, usei a farda dele, já estava lá o Subi da Velha, eu peguei o Neste, é Capitão de Almeida mesmo, mudou o nome na hora, virou de Almeida, então vamos usar o nome dele, foi isso. E você pegou o bandido ali, né? Foi legal, foi bem legal essa participação, tinha outros policiais também, da própria, da GRT que participou. É, porque foi caro da polícia e tudo foi. Foi, foi muito legal, foi muito legal participar, foi uma interação, né? Eu brinco, eu falo assim, que por alguns minutos eu fui policial militar. Mas não pagaram nada, né? Não, mas tudo certo. Nem o filme, nem, até hoje tu apareceu um cachê. Não, foi interessante, apareceu uma pizza lá, a gente comeu uma pizza. Era para dar um cachê de 500 reais para cada um, até hoje. Opa, então eu fui enrolado, não ganhei. Não, também não, acho que ninguém recebeu, passaram uma crise para trás. São as amizades, seu Pitbull, que a gente faz. Eu acho que nem tudo na vida é dinheiro, é valores, é o network, as pessoas que a gente conhece, que passam pela nossa vida e que acrescentam. Você ouviu, eu falei assim, em 2008 nós estávamos lá, nessa curta-metragem, nessa filmagem. É, isso aí. Então, é. Mas em 2008 aconteceu também a tragédia aqui, né? Foi, logo depois teve a tragédia, que foi bem ruim para a nossa cidade aqui. Eu lembro que nessa época eu acabei esse curso de metragem, fui para a Academia da Polícia Civil para fazer o curso de comissário, já tinha passado para comissário. No finalzinho ali, já era mês de novembro para mês de novembro, a gente ia terminar o curso, deu a enxurrada, morreu um monte de gente aqui na nossa região, várias pessoas perderam a vida, perderam suas casas, perderam tudo as vezes que tinham, uma situação assim, bastante triste naquela época. É que nós estamos acostumados com enchente, né? Quer dizer, a água vai subindo, o pessoal vai tirando as coisas, vai levantando e tal. Mas aquilo veio de cima e foi... Desmanchou os morros. O Luiz aí, que era o governador, ele soltou uma frase que eu acho antológica, disse, os morros parecia que estavam derrotendo, derretendo que nem sorvete. Isso que aconteceu, os morros derreteram e soterraram as pessoas. Tem lugares que não se encontraram corpo de pessoas até hoje, alguns bens ficaram enterrados que ninguém ia atirar lá e foi, perdeu-se, entendeu? E a gente parou a Caripol naquele momento, a coordenação do curso e trouxe os policiais para ajudar aqui. Veio a galera todinha, veio gente do, acho que do Estado inteiro, o Estado todo se mobilizou para essa catástrofe que aconteceu em 2008 aqui na nossa região. E agora vai acontecer isso no Nordeste, né? É, a gente tem que ter muito cuidado. E o pessoal acho que é mais despreparado, porque eu não estou nem com inundação, nem nada. A gente vai para seca. É, aqui nós estamos acostumados, né? Na verdade, Blumenau é bem cíclico, de tempos em tempos nós temos enchentes e isso faz parte da vida do Blumenauense. Se não fosse, talvez nós não tivéssemos uma festa que é importantíssima aqui em Blumenau, que é o Oktoberfest, conhecida em todo o Brasil. Uma festa fantástica que esse ano vai voltar. Foi para levantar o ônibus, foi para levantar o ônibus depois da enchente. E assim, nós passamos dois anos sem Oktober, está todo mundo agoniado para voltar, né? Pós-Covid. Hoje somos a capital da cerveja, embora aqui no meu programa eu prefiro tomar o vinho de Portugal, né? Você é descendente português também, né? Sou, a mota é português, a mota é português. E esse vinho aqui, Rui, ele é de uma vinícola, você que é professor de História, mais velho do que o Brasil. A vinícola portuguesa é de 1484. Olha, eu estou te pensando... 16 anos mais velho que o Brasil. É, eu estou pensando como é que conseguiram isso. É que na verdade o Brasil não foi... não houve uma descoberta, houve... Ah, passaram por aqui... Se apropriaram, né? Isso, é aquele utipocidete que a gente falava antigamente, ou seja, para você ter a posse, você precisava estar com a terra. Então foi mais para marcar o território. É o marco lá, né? É, o marco. Era isso. Porque ninguém dava nada, né? Depois descobriram que o Brasil se tornou durante muito tempo a vaquinha de leite de Portugal. Tanto é que a família real veio para cá porque não podia perder o Brasil, porque aqui estavam todas as riquezas de Portugal naquele momento. E assim, era mais fácil abrir mão de Portugal do que abrir mão do Brasil para Portugal naquele... ali no século XIX. E quando Portugal não quis abrir mão dos negócios com a Inglaterra, o Napoleão mandou invadir Portugal, né? Aí o judô foi para lá e o rei... Olha... E coisas... Fugiram para o Brasil, né? É, foi isso que a gente... Porque os francês ficaram a ver navios. É, né? Isso aí foi... é aí que está o negócio. Eu aprendi isso lá na... quando eu estava na ginásio. Mas não é bem assim. O que aconteceu ali? Tanto é que eles vieram, os portugueses vieram para cá em várias e diversas embarcações. Existia uma preparação para isso. A corte portuguesa veio para cá. Eles não fugiram. Toda a corte, né? Toda a corte. Vieram, trouxeram tudo. Veio todo mundo para cá. Houve uma interiorização na metrópole. O que aconteceu? A metrópole que era Portugal veio para o Brasil. Tanto que logo depois que chegou aqui o Brasil vira Reino Unido. Reino Unido, Portugal e Algarves. O que quer dizer com isso? A sede, a metrópole deixou de ser em Portugal e virou no Brasil. Por quê? Portugal não produzia nada. Portugal fazia o vinho, que é fantástico, majestoso. Mas o Brasil era onde que tinham grandes riquezas. E a pouco tempo era ouro à vontade. E depois eles começaram a explorar o café. Mas naquele momento... E a madeira, né? E a madeira. Ouro. Eles não queriam perder isso aqui. Então a corte portuguesa veio para cá para não perder o ouro do Brasil. E até para sufocar as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, que eram bastantes. E a tentativa de invasão, holandesa, francesa, né? E o Brasil era muito importante para Portugal. Muito importante mesmo. Tanto que depois que passou o período ali Napoleone, que Napoleone foi preso, morto, Portugal exigiu que Dom João voltasse. Dom João voltasse. Ele resistiu bastante para voltar. Viu que tinha que voltar. Regressou. E deixou o filho. Se tiver que fazer, faça para ti, meu filho. Não perca a vaca de leite. É mais ou menos isso. Aquilo ali acho que foi golpe, né? Olha o filho, antes que outro se aproprie... Grandes movimentos sociais, alguém acaba se apropriando. E isso faz parte da história. Na verdade, Dom João pegou para ele. Você não ouve derrubar o sangue? Não foi primeiro. Não, não foi que nada. Porque o Portugal nem mandou... Se a gente for dar uma olhada na história, for dar um olhar, assim, quando se transformou de monarquia para república, foi um pulinho assim e ninguém percebeu, ninguém sabia o que estava acontecendo. É verdade. Nós vamos fazer pausa para rodar comerciais. Enquanto tomamos um golinho do nosso vinho branco aqui, hoje esse aqui é a colheita de 2019. Isso o português sabe fazer. Vinho hoje faz bem demais. Vinho e azeite de oliva, né? É verdade. Agora, azeite de oliva, os mineiros estão preparando para ver se derrubo o resto do mundo, com azeite de oliva das montanhosas. Vamos aproveitar, vamos ver. Aos nossos comerciais e já já a gente volta. Aos nossos comerciais e já a gente volta.